Pra que tu topou fazer essa... Pega isso aí da tua casa e leva, mulher. Ô nada, dona Fernanda reclama. Pra quem, parceira, a gente pegou essa diária pra tá fazendo... Ai, que bagunça. Ela tá pagando bem, querida. Mas tá muito bagunçada, vai ser o dobro ou o piso. A mulher tá doente, não vem programa. Aí a gente tem que arrumar isso tudo em banhão. Tem que tirar a poeira, marido, porque ela tá aqui no banhinho ainda. Ai, gente. Vida de doméstica não é fácil. Não é fácil. Então, mulher, bota isso no bolso pra levar pra casa. Eu não tenho bolso pra levar, não. Ô, Selma, tu tava vendo... Eu tava vendo aquela mulher assim, do Bistrath, eu não tô parecendo aquela menina do comercial. Realmente. Parece tampo de laranja. Pare, você pare. Mulher, vamos cuidar de limpar esse negócio. Ah, eu tô cansado, eu tô de folga. Eu tenho mais três assassinas hoje, mais três. Eu só quero pagar 30 reais pela diária. Oi, dona Fernanda. Tudo bom? Oi, fotinha. Boa tarde. Esse pano dessa cor, querida, é porque faltou alvejante na sua casa, minha mãe. O que é que eu quero fazer? Eu ia dizer ela que é porque o chão tava imundo. Querida, vamos chamar a Priscila Senna pra cantar? Eita, nossa. Lavei a roupa de... Alves, não tem maluco que tá falando? Eita, Fernanda. Levei de nosso tempo, vice-parceira. Às vezes já foi... Ó, tu não vem, não. E vice-teira? Tu já tá morando junto há um ano que eu sei. Todo mundo sabe que a gente já teve uma parada. Todo mundo sabe. Eu devia ser a madracha de lavinha. Mulher, para de contar o segredo que foi lá no pastorio. Acabou. Você tá nas domésticas. Mulher, tu não tem jeito. Teu pé no presídio, né? Tu já tava querendo roubar, mulher. Eu tava ouvindo. Não, mas eu já falei, minha. Eu tô estou indo. Eu disse que ela é danada. Fernanda é danada. Ó, deixa eu dizer uma coisa. O que foi? Vocês não estavam de férias, né? Ah, a férias tava muito demorada. Agora é o quê, minha gente? Sexta, sábado, domingo. Domésticas profanas. Ei, vai ter o quê nessa limpeza? Senta, eu ia tomar essa água, mas elas realmente limparam tudo. Praga, tá cheio de coelho. Toma praga. Praga, ajuda. Não tô podendo. Eu gosto de dizer, ó. Praga. Ó, me conta aí, o que é que vai ter nesse espetáculo? Tu gostava do pastorio? Eu amo. Vai ter mulher bonita, né? Acho que... Bele, sem medir assim. Nós estamos a parte do Alegre do Pastorio Profano. Estamos agora nos Domésticas Profanas, que é um espetáculo que vai estar de sexta a domingo no Teatro Santa Rosa. Tem música, tem brincadeira com a plateia, tem um texto ótimo. A gente acha que é só brincadeira, né? A gente tá reivindicando muita coisa pra essa classe que é maravilhosa. São as pregadas domésticas, as diaristas. A gente tá pedindo aumento, hora extra, tudo direitinho. Descanso, a gente brinca. Nossas piadinhas são bem apimentadas, mas são bem deliciosas. E agora é o seguinte, dois anos sem espetáculo. Tem que botar o pé no palco, né? Vocês devem estar com a... Ai, com gosto de veneno na boca, minha filha. A gente tá muito feliz, Fernandinha. Tu sabe que a gente agora tá no palco, né? Tu conhece a gente há muito tempo. Antes de casar comigo no pastorio, já é... Agora essa aqui, fatinha novata, né? É, pra no interior. Pra acabar, só na cara dela. Ela plantava em ame, a gente trabalha aqui. Arranjou umas diárias por aqui. Você vai conversar em dois segundos com ela. Pergunta alguma coisa a ela, vai. Ô, fatinha, você tá gostando de uma pessoa, mulher? Adoro. E esse sotaque, assim... Pensa que ela é carioca? Você é carioca? Praticamente. A patroa dela é carioca. Ela passou o mês e aprendeu. Carioquês. Camaleão linguístico. Ela parece aqueles raios. Ela é muito interessante. Camaleão linguístico. Gostar, senhora? Gostar, eu gosto de tudo bem de você, Fernanda. Para, Dupu. Olha, Cita, eu tô achando que o negócio tá ficando coisado. Vamos repetir aqui. Eu gosto coisado. Quem você tá aqui? Eu gosto de coisa coisada. Não, vocês gostam de tudo. Toma coisa. Eu deixei de ser flex power. Foi? Eu sou sexo fluido. Ela inventou... Passou, tô arranhando. Toda hora alimenta uma história diferente pra ela, todo ano. Ela, 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 agora... Não, deixa eu quieta. Diga. Diz, ziz, ziz. Diga. A senhora vai dizer. Gente, os babados é só jajá. Na vida dos artistas, a gente vai falar do povo jajá. Porque vocês são minhas convidadas. Porque pensa numa classe fofoqueira. Eu gosto. Eu amo. É babado. Eu adoro esse quadro. É babado. Eu não gosto tanto. Quem quiser comprar o ingresso antecipado, pode? Eita, vamos dizer. Diz aí, Marido Boa. Peraí, o diretor mandando uma informação importantíssima. Vamos logo pro serviço. Sexta, sábado e domingo, sempre às 20 horas, no Teatro Santa Rosa, que a gente adora aquele teatro lindo, centenário, né? Maravilhoso. Agora, no último final de semana de janeiro, não haverá. A gente dá uma pausa, porque o teatro já tava alocado. Mas, não vai ter carnaval, né? A gente vai estar primeira e segunda semana de fevereiro de volta. Vamos ser maravilhoso. Então, sexta, sábado e domingo agora. Aí, no próximo... E na terceira semana. E na terceira semana. Aí, para e a gente volta primeira e segunda de fevereiro. Ingressos 40 inteiras. Certo. 20 e meia. Agora, no dia dos espetáculos... A melhor parte é agora. Sexta, sábado e domingo. Nós vamos estar vendendo ingressos na bilheteria, no Simpla e pelo WhatsApp, o Pix. Sim, sim, entendi. Tá ali, né? Quem comprar de as duas, às seis horas da tarde, pelo Pix, ou na bilheteria do teatro, só vai pagar 20 conto. Ah, independente do SEMEI. Independente. Promoção liberada hoje pelo diretor. Arrasou. De sexta a domingo, até às seis horas da tarde, 20 reais. Cumpre logo, amor. Aí, depois, ó. 40 inteira, 20 e meia. Corre, corre, corre. Cuida. Ai, alguém tá pedindo o WhatsApp. Tá na tela. 8, 3, 9, 8, 8, 8, 8, 8. É, 4, 5. Tá subindo os créditos. Não, peraí, roda a vinheta. Olha, Flavinho está mandando um beijo pra Céu Número. Só pra ela. Gente, roda a vinheta. Vamos falar da vida do povo. Vai, Flavinho está mandando um beijo pra Céu Número. Agora eu quero.